Música Alô, devoto! Que bom ter sempre você nos ajudando nessa missão Tão maravilhosa que nos é confiada por Deus Por isso permanece E sempre unidos nessa evangelização Mas Caís, eu estou tão longe Que bom é saber que você se une a nós através da oração E também, claro, sendo um devoto evangelizador Fazendo parte da nossa família de amor Você já sabe, se ainda não nos ajuda a evangelizar O telefone é muito fácil É só entrar em contato pelo 62-3506-9800 Esse telefone também é o WhatsApp Você fala com a nossa atendente virtual, a Ângela E aí vai dar tudo certo Já vou adiantar, se você escolher a opção 2 Você consegue já fazer o seu cadastro E se tornar um devoto evangelizador Se você tem alguma dica Caís, eu queria conhecer tal parte da missão redentorista Que fica lá nas obras sociais Que fica em tal paróquia Aí em Goiânia, pode enviar a sua sugestão Tanto pelo WhatsApp, no telefone, durante a sua ligação Mas também no nosso e-mail Alodevoto.com.br Quer enviar o seu testemunho? Nós acolhemos com muito carinho também, viu? E vamos falar o seu nome aqui no programa Falar em qual cidade você está experimentando o amor do Pai Eterno Em um dia da semana, eu vou levar, vou junto com você Até uma paróquia em Goiânia Onde tem missionários redentoristas Realizando uma grande missão E você vai conhecer tudo isso Porque você tem rezado, não tem? Por toda a missão redentorista Então você precisa conhecer essa missão que tem acontecido também Porque a sua oração tem alcançado o coração de Deus E Deus tem sim derramado bênçãos em todo esse trabalho de evangelização E falando em oração Vou rezar junto com você Para iniciarmos muito bem o Alodevoto de hoje E eu trago uma frase A frase é do Papa Francisco Ele diz assim, ó A missão a que todos nós somos chamados Centra-se em estarmos disponíveis ao seu chamado E vivermos unidos ao Senhor nas coisas mais cotidianas No trabalho, nos encontros, nas ocupações diárias Nas casualidades do dia a dia Deixando-nos sempre guiar pelo Espírito Santo de Deus Que o Espírito Santo nos conduza E nesse momento, já que nós vamos falar Estamos falando da missão redentorista Eu peço também a unção do Espírito Santo Para todos os missionários redentoristas Que estão à frente de uma paróquia, de uma obra social Que todos sejam alcançados por essa bênção E rezo também pela sua família, claro Pedindo a assunção do Espírito Santo Para você conduzir muito bem aí a sua casa Que também é uma grande família Que reina o amor, a paz E que você tem lutado, não é mesmo? Para conduzir sempre a sua casa Da melhor forma possível Então vamos abrir o nosso coração E nos deixar aí conduzir pelo Espírito Santo de Deus Vamos comigo então conhecer? Hoje nós vamos pedir também Aliás, todos os dias Nós pedimos também a intercessão de Nossa Senhora Vamos pedir hoje a intercessão de Nossa Senhora da Guia Para todo o programa Alô Devoto Eu vou te levar até essa paróquia Paróquia Nossa Senhora da Guia Vamos conhecer juntos E o Alô Devoto Sempre mostrando para você Toda a missão redentorista Missão essa que acontece Por quê? Porque você tem nos ajudado Tem contribuído com essa obra Tem sido fiel Mês a mês na sua contribuição E nós estamos aqui sempre louvando a Deus Pela sua ajuda Devoto evangelizador Muito obrigada, viu? E eu vou conversar E convido você a acompanhar essa conversa junto comigo Com o Padre Valmir Garcia Que é paróquia aqui na paróquia Nossa Senhora da Guia Missionário redentorista E sempre com muito carinho Fala com a gente de toda a missão que o Senhor tem realizado E nós agradecemos muito, viu Padre? Pela disponibilidade Eu que agradeço, Caísa Um abraço para você E para todos os que nos acompanham Através da TV Pai Eterno Ô Padre Valmir Há quanto tempo que o Senhor está aqui Na paróquia Nossa Senhora da Guia? Este ano completa-se oito anos Que eu estou aqui na frente dessa paróquia Que é uma paróquia muito antiga Inclusive ela Como paróquia muito nova Ela é de dois mil Mas como presença redentorista aqui Desde a década de sessenta Em 1960 Portanto já há sessenta anos Que nós estamos aqui E trabalhando nessa região E trabalhando nessa região Agora como paróquia formal Assim depois de instituída É a partir do ano 2000 Que nós estamos já residentes E atuantes aqui nessa paróquia Ô Padre E o Senhor estava falando para mim Que o Senhor não está sozinho nessa missão Tem outros missionários redentoristas Que estão com o Senhor aqui É bom sempre salientar Caísa e todos os telespectadores Que o redentorista Ele nunca trabalha só Ele sempre tem uma comunidade E isso é até parte da nossa constituição religiosa Que o redentorista A missão dele é sempre baseada E feita através de uma comunidade religiosa Nós estamos aqui em quatro religiosos Mais um padre O Padre Gil O Diácono Alexandre Que todos vocês conhecem Que já trabalhou aqui na TV E também o irmão Diego Vinícius Nós esses quatro formamos a comunidade E aos domingos Também nós temos um outro missionário redentorista Que vem nos ajudar Nas celebrações dessa paróquia E antes do Senhor contar Para todos que estamos acompanhando Da missão Dos horários de missas Que nós temos aqui Na paróquia Nossa Senhora da Guia O Senhor estava também falando para mim Que a igrejinha quando o Senhor chegou aqui Era bem pequenininha, padre? Sim, era pequena Ela cabia mais ou menos 120 pessoas 120, 130 pessoas no máximo E depois nós fizemos uma campanha aqui De reforma Nós aumentamos a igreja Ficou assim Mais aconchegante Mais acolhedora E hoje cabe em volta de 350, 400 pessoas Aqui dentro da matriz Nossa Senhora da Guia Ô padre, eu acho importante Falar dessa reforma Por quê? Porque o ambiente de oração Proporcionar isso para os fiéis Também é importante para que o fiel Experimente o amor de Deus Proporciona um ambiente bom para o fiel Estar ali experimentando a graça de Deus Com certeza, Caísa Eu sempre Isso é uma característica minha Eu sempre gosto de, ao trabalhar em alguma igreja Olhar primeiramente o ambiente Se não é um ambiente propício Se não é um ambiente acolhedor Eu sempre procuro motivar a comunidade A mudar o ambiente A dar um toque mais religioso Mais formal Não somente Antigamente até a gente falava assim Que a igreja parecia um galpão Então a gente Tirar essa ideia de galpão Para colocar Uma igreja realmente Que tenha Espírito religioso Que tenha um ambiente acolhedor Para rezar Porque isso é fundamental Muito bom Padre Eu sempre falo para o senhor Que o senhor pode contar com as minhas orações Eu tenho certeza Que todos que estão nos acompanhando Também vão colocar em suas orações A missão do senhor De todos os missionários redentoristas Que estão aqui Na paróquia Nossa Senhora da Guia Mais uma vez Muito obrigada Padre Eu estou aqui com o testemunho E fala muito De tudo que os devotos Do Pai Eterno Têm experimentado Através dessa missão redentorista E nós vamos conhecer Então o testemunho da Jucineia A Jucineia Moser Penitente de Vila Valério Espírito Santo E a Jucineia Ela diz assim O meu esposo José Penitente Sofreu um acidente E ficou internado Por 18 dias Vivemos momentos De angústia e desespero O acidente Causou fraturas Expostas na perna direita E como se não bastasse Ele pegou infecção hospitalar Por causa disso Ele teria que amputar a perna Nesse período Intensificamos Nossas orações E pedíamos Ao Divino Pai Eterno Que abençoasse O meu esposo Ele passou pelo processo De amputação da perna E tudo ocorreu bem Ele perdeu uma parte do corpo Mas isso aumentou Muito a sua fé Pouco tempo depois Ele colocou a prótese Nesse período Conhecemos a associação Dos filhos do Pai Eterno E ficamos encantados Pelo trabalho Nos tornamos devotos Evangelizadores E hoje Hoje acompanhamos as novenas Como forma de gratidão Ao Divino Pai Eterno Somos gratos Pela graça alcançada Jucineia Seu José Penitente Louvado seja Deus Por toda essa experiência Com o cuidado Do Pai Eterno Na vida De cada um de vocês Em especial Do seu José Que Deus continue Abençoando Derramando muito amor E obrigado a vocês Por se tornarem Devotos Evangelizadores Inclusive Antes de rezarmos A nossa dezena Da gratidão O Padre Valmir Também tem Devotos Evangelizadores Que enviaram E pedidos de oração A Águida José Ela pede recuperação Do Jorge Braga Também pede Pela sua saúde E por todas as pessoas Doentes no mundo inteiro Por José L. Matea E também Pelos seus netos E bisnetos Também ela pede Pelo fim da guerra Na Ucrânia Entre a Ucrânia E a Rússia Também todos nós Queremos o fim Dessa guerra E também por todos Os governantes Para que possam Governar com sabedoria Também rezamos Por Belisária De Trindade E o João Henrique Ele pede orações Pela saúde De Maria do Carmo Rosa Faria Para João Henrique José Francisco Efigênia de Fátima Santiago Aparecido Donizete Teodora da Rosa Ana Maria de Melo Benedito Lúcio Olavo Inácio Faria E Maria das Graças Louvado seja Deus Porque podemos Nos unir em oração Então agora Você pode pegar O seu terço Talvez você Talvez não Você deve ter sim Um motivo Para agradecer Ao Pai Eterno Por tudo Que tem acontecido Na sua vida Por tantas situações Boas Que você tem presenciado Aí na sua família Hoje Aqui com o Padre Valmir Garcia Nós vamos rezar juntos Assim ó Pela vocação redentorista Obrigado Pai Eterno Pela vocação redentorista 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 louvado seja o nosso Deus mais uma vez e para encerrarmos o programa de hoje é claro que nós pedimos a benção do Senhor para nós aqui, toda a nossa equipe do Alô Devoto mas também para todos que estão acompanhando o programa o prazer é a missão nossa de abençoar de levar as pessoas a palavra de Deus e eu peço que o Senhor Deus Onipotente esteja na vida de cada um de vocês a equipe toda do Alô Devoto e da TV Pai Eterno esteja também com você, meu caro amigo, companheiro e colaborador dessa missão tão bonita de evangelizar o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora da Guia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus para sempre seja louvado obrigada mais uma vez, viu padre? eu que agradeço, Caísa até a próxima se Deus quiser um abraço para você que é sempre nosso companheiro e nossa companheira nosso amigo de missão Alô Devoto contando com você, viu? para evangelizarmos sempre até o nosso próximo encontro Música 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 Música